A questão da desconsideração da personalidade jurídica. Vocês sabem quando alguém está devendo a vocês e o pobrezinho não tem nada, né? Porque tudo está no nome da empresa, né? Uma empresa fantástica que fatura milhões durante o ano, mas o pobre coitado não tem nada, porque ele mora numa casa que é da empresa, ele anda num carro que é da empresa, os empregados dele são pagos pela empresa, ele não tem nada, é um pobre coitado. E aí você usa o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica para poder receber o seu. Esse instituto existe no Código Civil, existe no Código de Defesa do Consumidor. O novo CPC propõe regulamentá-lo, dizer como ele deve ser aplicado. A questão do reexame necessário. Vocês que são estudantes de direito sabem que todo processo contra o poder público o juiz é obrigado a recorrer a ex-ofício da decisão dele. Mesmo que você não peça que ninguém peça, ele é obrigado a recorrer, porque é a defesa do meu, do seu e do nosso, né? Teoricamente, é essa a defesa. O novo CPC quer mitigar esse reexame necessário. Ou seja, para a União, em causas até mil salários mínimos, até mil salários mínimos, não precisava recorrer. Para os estados, no valor de 500 salários mínimos. E para os municípios, 100 salários mínimos. Nós não podemos abrir mão do reexame necessário. Porque imaginem os colegas que, nesse país afora, a maioria dos municípios não tem uma procuradoria com procuradores concursados. Quem faz, às vezes, de procurador é o amigo dele, advogado que fez o eleitoral. E aí você imagine, em colúdio com outro advogado, uma armação para meter a mão no meu, no seu e no nosso. E aí é preciso que haja, ainda, o reexame necessário. No nosso país, infelizmente, é preciso que esse instituto exista. A outra possibilidade é deixar de recorrer. E aí vocês se lembrem do início da palestra, o advogado público é obrigado a recorrer, porque senão ele é passível a medida disciplinar. Mas ele poderá, pelo novo CPC, além dessa mitigação em termos de estágios financeiros, ele poderá deixar de recorrer de matéria pacificada por súmula ou acórdão do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Já está pacificado, não adianta ficar recorrendo. Porque a gente já sabe como vai terminar. A outra possibilidade de deixar de recorrer será no incidente de demandas repetitivas. Já decidiu? Não recorre mais. Então vamos ganhar tempo. O novo CPC traz a chamada tutela de urgência, para quando houver risco de dano irreparável, a tutela de evidência para o abuso do direito de defesa ou propósito procrastinatório. O que é que eu tenho ouvido pelo Brasil e trago aqui para debater com vocês e vocês vão me responder pelo e-mail ou no site da Câmara. A questão das ações coletivas. A questão das ações coletivas. Teve gente que achou que deveriam trazer para o novo CPC a questão das ações coletivas, entendendo que era um novo momento e tal. A maioria diz não. A ação coletiva tem que ser tratada na legislação extravagante. Não traga para o CPC que trata de ações individuais. O projeto do Senado trata a reconvenção como pedido contraposto, que é o Instituto dos Juizados Especiais. O Brasil aí foi quase que majoritariamente... Eu não me lembro de ninguém ter dito que aceitava esse nome, mas para não dizer que foi a unanimidade, porque toda unanimidade é burra, mas foi assim, um avalanche majoritário, dizendo, tira esse nome e mantenha o nome reconvençando. Não há por que mudar a doutrina, a jurisprudência, a consagração, o tempo. Não há por que mudar só por mudar. Então, mantém o nome de reconvenção. O Senado tirou a ação monitória, que é uma ação usada, por exemplo, quando você tem um cheque de uma pessoa e não depositou no prazo de validade do cheque. Então, ali você tem um papel com o nome da pessoa, a data, o banco e um valor. Então, você usa a chamada ação monitória. O Senado tirou esse instrumento. Aí, muita gente no Brasil... Eu vim aqui perguntar a vocês. Vocês acham que a gente deve trazer a ação monitória de volta? Muita gente no Brasil me pede que, na versão da Câmara, nós coloquemos a ação monitória de volta, inclusive ampliando as hipóteses de incidência da recuperação de crédito. A questão do revisor nos órgãos colegiados, de segundo, terceiro grau. Tem pessoas que querem que tirem o revisor. Mas para que o revisor? Todo mundo é revisor. E todo mundo... Os próprios advogados são fiscais. Principalmente a parte que perde. Então, o revisor é uma perda de tempo, porque o relator estuda, prepara o voto. O voto hoje vai para a internet. Todo mundo tem acesso ao voto. Os funcionários dos colegas, os colegas... Então, lá para as tantas, chega um e diz assim, peço vistas. Esse peço vistas, os prazos são impróprios. E numa Câmara de três, havendo uma combinação entre dois, então, devemos tirar ou dão o revisor. Se mantê-lo, mantê-lo em que casos? Restringir as hipóteses em que ele atuará? A questão da vacácio-leges. O que é vacácio aí para vocês? É o tempo entre a sanção do projeto e a sua efetiva entrada em vigor. Como é que se fazia no passado? Eu já disse aqui um ano. Um ano. Seja lá o tempo que acabar esse ano. Qual o problema de hoje em dia? Na minha terra, a Bahia, antigamente só tinham duas faculdades de direito. A federal e a católica. Hoje tem 52 só em Salvador. O Brasil tem 1.200 e alguma coisa. Então, o ensino do direito está diferente. Então, imaginem vocês colocar um ano e esse ano terminar em abril ou em setembro. Aí o professor de direito processual entra na sala e vira para vocês, alunos, e diz assim, olha, tudo o que vocês aprenderam até hoje, guardem apenas os institutos, porque mudou tudo a partir de agora. Então, a vacaço, ela tem que levar em consideração, na minha opinião, eu estou esgrimando com relação a isso, ela tem que levar em consideração os períodos acadêmicos. Ouvi no Rio de Janeiro os desembargadores falarem, olha, com esse CPC nós vamos ter que mudar o nosso regimento e vamos ter que fazer algumas adaptações na lei de organização judiciária. Isso nós vamos ter que mandar para a Assembleia Legislativa. E para o ano é ano de eleição. Então, será que a Assembleia vai funcionar? Vai aprovar a tempo as modificações que nós precisamos para aplicar o código? Eu tenho que levar isso em consideração. E tenho que levar em consideração, embora, apesar dessa interatividade, desse desejo do Brasil falar e está sendo ouvido, que as pessoas também precisam fazer cursos de aprimoramento, de requalificação, não só vocês alunos, sobretudo os professores. Eles precisam debater, eles precisam refletir, eles precisam absorver a eficácia dos novos institutos até para passar com correção e sem dúvida para vocês na sala de aula. Então, qual que é, na opinião de vocês, o período correto da Avacacho? Se eu colocar uma data fixa, eu pensei primeiro, 1º de janeiro de 2013, pode ser que a Avacacho tenha seis meses, porque aprovada na Câmara em fevereiro vai para o Senado e aí termina aprovando no Senado em abril, maio, junho, a Avacacho teria de seis, sete meses. Se eu coloco, qual que é o período de recesso aqui no meio do ano? 1º de julho? Eu ponho, por exemplo, 1º de julho de 2013. 13. Avacacho poderia ter um ano e um mês, um ano e dois meses, não importa. Mas eu ainda sou simpatizante da data fixa por conta das faculdades de direito. Mas quero levar em consideração o tempo necessário dos tribunais de justiça. Não gostaria que as faculdades fossem surpreendidas com a entrada em vigor em abril ou em setembro, por conta da contagem de tempo caindo desses meses. E quero ver os universitários. O que é que vocês acham? Qual é o tempo que nós devemos levar em consideração? O projeto fala de credor e devedor, um apuro terminológico, o requer que se fale em exequente e executado. O projeto do Senado mudou o procedimento de jurisdição voluntária, em termos já consagrados, para procedimento contencioso, uma coisa absolutamente desnecessária. O projeto do Senado trata a nossa procuração com a qual nós ingressamos em juízo para defender os nossos clientes como instrumento de mandato, que na verdade é o nosso contrato de prestação de serviço com os nossos clientes. Há um pedido dos procuradores municipais, não sei se algum de vocês são procuradores, pela revogação do parágrafo 1º do artigo 105, que é o que consagraria o que é hoje os municípios que não têm procuradoria, eles contratam advogados particulares. Então, nós vamos suprimir isso, porque não vamos mudar a realidade, mas pelo menos nós não consagramos na lei o que nós não desejamos que seja assim. É uma retirada de efeito simbólico para estimular a possibilidade da criação das procuradorias. Eles pediram para mudar o 75 também, que era o que falava que o município é representado em juízo pelo prefeito ou o procurador. Não dá para tirar o prefeito, porque em muitos lugares não tem o procurador. Eles queriam que tirasse, suprimisse esse inciso e passasse para o anterior que fala que a União, os Estados e o Distrito Federal seriam representados pelo... Eles queriam que acrescentassem e os municípios e os procuradores. Não dá. Ainda não dá, porque a realidade do nosso país não é, é distante disso. A inicial e a contestação, já falei, deverão conter o e-mail. Vamos reconhecer o estado civil do companheiro e da companheira. Quem vive em união estável vai poder se dizer não solteiro ou solteira, mas companheiro e companheira. É o estado de convivente, que temos que reconhecer, acabar com esse negócio ultrapassado. Tem uns detalhes no projeto que trata só de sentença, a gente está mudando para decisão, porque o juiz decide ao longo do processo e não apenas na sentença. Há partes em que fala juiz, a gente está mudando para órgão jurisdicionado, que aí serve para o primeiro, para o segundo grau. Um dos recursos que são eliminados são os chamados embargos infringentes. E aí, uma parte do Brasil, para vocês verem, o drama que é ser um relator. O relator é um construtor de pontes entre a sociedade civil, o mundo jurídico e acadêmico, e a comissão de deputados vai deliberar. Aí, uma parte do Brasil vira e diz assim, Sérgio, o Senado tirou os embargos infringentes. Pô, é 1%, pô. É 1% só. Não faz diferença, não vai atrasar nada. E aí, quem quer tirar, diz assim, pô, é só 1%. Tira. Quem quer manter, diz assim, pô, cara, é só 1%. Agora, eficácia é de 50%. Então, eu vim perguntar aos universitários, estudem o que são embargos infringentes, e depois vocês me respondem. Devemos tirar ou não os embargos infringentes. O projeto está sem. O projeto está sem os embargos infringentes. A ação recisória. Quando eu falei aqui para vocês, o acordo faz coisa julgada. A sentença não faz. Porque é dois anos depois que a sentença transitou em julgado. Na última instância, descobre-se uma prova que não apareceu durante o processo. Aí você tem direito à chamada ação recisória. Que hoje é de dois anos. O projeto do Senado deu apenas um ano. Eu pergunto aos universitários e aos colegas. Devemos manter os dois anos do atual CPC ou acolher a sugestão do Senado de apenas um ano para a ação recisória.